E eu queria apresentar a vocês, Rampage, super lançamento da marca, essa aqui é a versão laraime, versão a diesel, essa caminhonete é baseada aí na Toro, a plataforma dela é na Toro, mas ela é muito bem assim, de acabamento, tem bastante peças aí, está vendo, puxador do Jeep Compass, diz que essa porta aqui também, se eu não me engano, é a mesma do Jeep Compass, mas olha o acabamento interno dela, que bacana, essa aqui no caso vem em dois tons, né, o marrom com o bege, tem um detalhe bacana aqui, olha aí, não sei se vocês conseguem ver, mas é a lanterna, ela mostra aqui um desenho da bandeira dos Estados Unidos, depois eu vou ligar a lanterna e mostro para vocês, lembrando que esse carro é novo, né, está aí com os plásticos ainda, vou dar o play aqui, é a característica do motor diesel, né, o barulho, o câmbio é giratório, quem começou com esse câmbio, para te falar a verdade, foi até a Land Rover, né, a Evoque, começou com esse câmbio, olha que bacana, central multimídia, no tamanho bem legal, painel em TFT, a apresentação aí na hora que desliga, tá, acabamento como eu falei, bem legal, olha aí, ó, em black piano, né, o painel em soft touch, o volante em couro, realmente, a RAM ficou bem legal aí no acabamento, aqui vem a logo aí, um espaço bem aproveitado aqui, aí eu não mostrei a chave, é chave de presença, lembrando a vocês que esse carro, é, ela veio para cá para a gente fazer a aplicação nisso, o filme, linha nanocerâmica, olha aí a qualidade interna de visão que tem, esse carro está usando um G20, olha aí que bacana, é bem legal, essa qualidade, como eu falei para vocês, olha aqui a lanterna que bacana, a bandeirinha aí dos Estados Unidos, e é isso aí, essa aqui é a Rampage Laranha Diesel, 2023, 2023, e aí, e aí,